Eu disse, doutor João sabe dessa história, eu digo, eu digo que história, o cara veio me contar uma história, que essa história, ele disse que o sujeito tinha um cachorrinho em casa, que era torcedor do CSA pra porra, aí o cachorrinho hoje, quando o CSA perdia, ia triste, ia lá pra trás, ficava triste. Quando o CSA empatava, o cachorrinho ficava assim, passeando pra um lado e pro outro. Quando o CSA ganhava, ele disse que aí não sabe, porque ele tem esse cachorro há quatro anos e não sabe, ele se importa. Ah, miserável, você vem dizer isso pra cima de mim, cara. Canal Futebol Alagoano para sempre, 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 sempre. A sua conexão com o passado.